Olá, vou demonstrar para vocês nesse vídeo o funcionamento do comando barra farm no servidor do povão Esse comando está disponível para vips então, quem tem vip pode usar esse comando que faz com que um dino carregado por outro farm automaticamente sem precisar de alguém estar sentado, montado no dino de farm Então se você é vip, você pode verificar através do comando barra gropes Você vai ver ali ó permissions vip termina em 29 dias e 23 horas, então isso quer dizer que essa minha conta aqui está com o vip Então eu vou pegar gentavis aqui que eu vou usar como teste, pego o tatu, carrego na pata e digito comando barra farm Então, o tatu vai começar a bater sozinho e eu vou simplesmente guiar gentavis nas pedras que eu quero farmar Ele vai permitir você farmar até cerca de 75 do peso que a argentavis tiver o pad Ou seja, ele não vai deixar a argentavis pesada a ponto de não conseguir se mover Quando chegar a 75, perto de 75% do peso dela, ele vai automaticamente desligar o barra farm do tatu Isso serve também pra você farmar com skiff, carregando por exemplo magmasauro Ou quetzal carregando o anquino, qualquer dino que farm que seja carregável vai farmar pra você Olha só, 75% ele parou de farmar Isso no 10x aqui, com o tatu padrão, sem opar nada de melee, já deu tudo isso aqui de pedra Ok? Por enquanto é isso